2016. Não é mais novidade para ninguém que há muito tempo o Ministério dos Esportes tem sido alvejado duramente por denúncias da maior gravidade. Repórto-me, por exemplo, a fatos que demandam ao ano de 2007, quando se instalou no Senado Federal a CPI das ONGs, que foi dominada pela maioria, que foi amordaçada pela maioria e impedida de aprofundar investigações relativamente a denúncias que davam conta de desvios milionários do Ministério dos Esportes a ONGs aparelhadas para o tráfico de influência. Privilegiadas porque relacionadas politicamente com integrantes do governo, ocupantes de cargos comissionados na esfera governamental. Cito como exemplo, como decorrência das ações da CPI das ONGs, que não chegou a resultado algum em razão da obstrução imposta pelos governistas, requerimento de informações do senador Artur Virgílio, ao Ministro dos Esportes. O que me chama atenção é verificar que os mesmos argumentos de defesa utilizados àquela época foram utilizados agora por Orlando Silva ao responder denúncias veiculadas pela ordem do senador Artur Virgílio. Insatisfeito com justificativas que não convenceram, encaminhamos requerimento à mesa do Senado Federal. Vejam bem, 2008, requerimento que consta do item número um da pauta desta semana, na ordem do dia do Senado Federal. Portanto, desde 2008, aguardando deliberação. O que pretendia com esse requerimento? Uma auditoria completa do Tribunal de Contas da União. Requerimento número 1.234 de 2008, que considerava já a falta de controle sobre recursos destinados a ONGs, e que fazia referência também à ONG denunciada pelo Fantástico da Rede Globo no interior de São Paulo, gerenciada por uma vereadora do PCdoB, a ex-atleta Karina. Além disso, há alguns meses, quando o ministro esteve em audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, fiz indagações a ele a respeito desses desvios. E o ministro habilidosamente tangenciou e deu as explicações que são repetidas nestes últimos dias. Portanto, absolutamente insuficientes. Quando alguém... ... ...